Ô Geisa, vamos lá. Geisa Arruda, ela foi, ela começou, ela fez de um limão, uma limonada, porque eu tô aí quando conheci a nossa brincadeira. Você foi xingada, você foi esculachada naquela faculdade que eu não me lembro mais. Uniban. Como é que é? Existe? Uniban. Existe, ainda. Não existe mais. Não, né? Você acabou com a faculdade. Você deu um processo da faculdade, ela tomou todo o dinheiro da faculdade. Ela abriu a faculdade. Ela ganhou a nota preta. Na faculdade ela ganhava a nota vermelha, mas ali ela ganhou a nota preta. Acabou a faculdade? É, agora virou outro nome. Mas a gente não precisa falar pra não fazer propaganda de graça. Foi em que ano? Foi em que ano aquilo? Foi em 2010. 2010 começou a tua vida. Começou a minha vida artística. Antes de 2010 você fazia o quê? Eu trabalhava num mercadinho, trabalhava como recepcionista e caixa do mercado. Mercadinho? Mercadinho de vila, assim. Uma vida bem simples, bem, 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 bem. Eu ganhava 500 reais por mês, assim, e me sustentava e vivia com isso. E aí como é que foi essa história? Você passou na faculdade, foi no primeiro dia da faculdade? Eu não entendi, até hoje eu não entendi. A gente sabe os fatos, mas não sabe. Eu não entendi. Eu sei se você estava com um vestido, uma mini saco, cor de rosa. Era um vestido. E eu vi no Jornal Nacional todo mundo te xingando, não entendi nada. O que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu saí do ensino médio e meu pai falou, olha, você precisa fazer uma faculdade e eu falei, eu não tenho condições de pagar integral. Então eu pagava metade e o meu pai me ajudava a pagar a outra metade. Eu escolhi turismo, por ser muito comunicativo, como uma boa geminiana, adoro falar. Falei, bom, vou trabalhar com turismo, é uma coisa que eu gosto, vou conseguir viajar, conhecer pessoas e fui pra faculdade. Só que eu era muito bagunceira, sou até hoje. Tinha quantos anos, gente? Eu tinha 18 pra 19. 18 anos. Então eu era amiga dos meninos, a gente sempre, na hora do intervalo, ia jogar um bilhar, tomar uma cerveja. Eu sempre fui essa mulher, assim, que gosta... Moleca, meio moleca. Eu gosto de estar com os homens, já que eles me servem melhor. Entendi, já estou entendendo. Estou entendendo. Então eu sempre gostei muito de andar com os meninos, sempre tive esse espírito. E isso acabou causando um pouco de revolta, né, nas meninas e numa galera. Inveja. É. Foi no primeiro período, logo você entrou na faculdade? Foi, foi no primeiro ano. Primeiro período. Eu entrei em fevereiro, aconteceu em agosto. Tá. E aí eu fui hostilizada, foi uma humilhação enorme, terrível, por conta do meu jeito, porque eu era muito extravagante. Mas como foi o momento? Você estava no pátio e você estava conversando com alguém e, de repente, as pessoas começaram a te ofender do nada? Você falou alguma coisa, você deu um discurso? Não. O que que aconteceu? Você estava beijando alguém? Você estava se esfregando em alguém? Não. Só o fato. Como foi? Algumas pessoas incomodam só do fato de existir. É verdade. Porque, de repente, você age de uma maneira que as outras não agem. Você choca muito. Então, eu sempre fui uma mulher extremamente empoderada pra frente. Eu falo de sexo, eu falo de putaria. Se você falar, vamos no puteiro, bebê, eu falo, vamos agora. Eu adoro, inclusive. Então, isso assusta algumas pessoas, incomoda. Algumas mulheres falam, essa mulher, ela não me representa. Mas você já falava isso antigamente ou você se tornou essa pessoa? Sempre foi assim. Isso é a essência. Você não pode se tornar uma mulher livre. Você nasce com essa liberdade. E ela tem um preço. E eu pago até hoje. Então, ali na parada, você falava muita sacanagem, muita putaria e tal. Aí um começou a gritar, é, vestido rosa, você é puta. Porque os caras começavam... Sim, eu fui chamada de puta pela faculdade inteira. A faculdade toda que tá puta, puta. Mas eu sempre andava com os meninos. É que nem eu tô falando. As meninas ficavam num grupinho falando de maquiagem e de homens. Eu ficava com os caras jogando milhares e tomando cerveja no bar. Eu sempre tava com os meninos e nunca fiz questão de ter amizade. Eu tinha uma amiga mulher só pra falar que eu não tinha nenhuma. Eu tinha só uma amiga mulher. O resto era tudo homem.